E aí, novinha! O Arraspão te deixa forte O Xabegu te deixa forte O Calão te deixa forte O Leandro te deixa forte Rapariga de 19, vai, vai! Centro 9, centro 9, centro 9 Senta na 9, centro 9, centro 9, centro 9 Vem, 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 vem! Rapariga de 19, senta na 9, centro 9, centro 9 E aí, filha! Chegou sucesso e tu veio no avião! Mais um show com a qualidade Temvinho Gravaçói Temvinho Gravaçói O Rei dos Paredores Vem, 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 ó! O Arraspão te deixa forte As novinhas te deixa forte O Paulinho te deixa forte O Leandro te deixa forte O Rapariga de 19, vai! Senta na 9, centro 9, centro 9, centro 9 Senta na 9, centro 9, centro 9, centro 9 E aí, novinha! Ô, mulher, mexe o bumbum Ô, bumbum, o bumbum E aí, filha! Joga pra cima, pra cima, vai, 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 vai! E aí, novinha! Chegou o Arrastão do Gueto O cara novo, tá ligado? Vem, 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 vem com nós! Arrastão do Gueto E vai ser só sequência de bota, de bota, de bota, de bota, de bota Vai ser só sequência de bota, de bota, de bota, de bota E vai ser sequência de bota, bota 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 Sequência de bota, ela gosta Sequência de bota, bota E aí, vem! Chegou o sucesso, verão! Vai! Tu gosta de pagar de santa Quando te pego você fica maluca Tu gosta de antique uma cabelo Que chique de puta Tu gosta de tambor Quando te pego você fica maluca Tu gosta de antique uma cancha Que custa o cabelo E a primeira novinha não suda A segunda novinha não suda A segunda novinha não suda Se prepara Pra brilhar Enfina a bunda Joca a bunda Enfina a bunda Enfina a bunda Joga a bunda Joga a bunda Joga bunda, rip na bunda, joga bunda, rip na bunda, joga bunda, joga bunda, joga bunda, joga bunda Mais um som com a qualidade de vinho gravações Vinho gravações O rei dos paredóis Vai, vai! E vai ser só sequência de bota, de bota, de bota, de bota, de bota Vai ser só sequência de bota, de bota, de bota, de bota, de bota Sequência de bota, 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 ela gosta E aí, meu? Vamos nessa, vai! Tu posso te pagar de santa Quando eu te pago, você fica maluca Tu posso te gritar pra macaco E tem que cabelo, joga com gente tanta Tu gosta de bagarra de samba, quando eu te pego você fica maluca Tu gosta de gritar com a tua cara, que puja o cabelo da vida A tua jovem não surta, a tua jovem não surta A tua jovem não surta Vai, 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 vai Hipi na bunda, joga a bunda Hipi na bunda, joga a bunda Que delícia, pê, chegou o arrasco do gredo Que delícia, pê, chegou o arrasco do gredo Vai Arrastante Cabelo na régua Carado em quadro, ela não aguenta a ver, vem balançando o lado Cabelo na régua, carado em quadro, ela não aguenta a ver, vem balançando o lado Faz a pose, vai Faz a pose, vai Faz a pose, vai Que delícia, pê, que delícia Fica de quatro patroa em quadro Fica de quatro patroa em quadro Fica de quatro patroa em quadro E aí, filha Mais um show com a qualidade Tevinho Gravações Tevinho Gravações O Rei dos Paredões Ela não aguenta ver, vem balançando o rabo Cabelo na régua, parado no enquadro Ela não aguenta ver, vem balançando o rabo Faz a pose e vai, faz a pose e vai, faz a pose e vai E aí na via! Fica de quatro pra tomar enquadro 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 E aí na via! Fica de quatro pra tomar enquadro 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 Tevinho Gravações Tevinho Gravações O Rei dos Paredões Aquecimento do Verão Aquecimento do Verão Sabe como é, sabe como é Bloqueirinha novinha que é sem pai do jacaré Sabe como é, sabe como é Bloqueirinha novinha que é sem pai do jacaré Não faz isso comigo Não faz isso comigo Não faz isso comigo Não faz isso Vai, vai, vai! Vai, 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 vai E aí filha Pra cima Ela bebe, ela toma Se deixar ela derrama Trabalha até justa Pira de cima e derrama Mas tenta seu dinheiro Não esqueça cocanas Só bebe 12 anos A puta é maior onda Convida as amiguinhas Que a fechamento antigo Depois do copo 3 O fogo vai subir Ela tá no brilho Ela tá no brilho Ela já tá no brilho Tá no brilho Vai, vai, vai Ela tá chapada Ela tá chapada Chapada de cachaça Ela tá chapada Mais um show com a qualidade Vivinho Gravaçói Vivinho Gravaçói O rei dos paredóis Arrastando o que? Vem conosco, vem que vem, hein? Que olhava, vinha! Vai, vai, vai! Ela bebe, ela come Se deixar ela derrama Trabalha até três pra final de semana É lama Pode pisa seu dinheiro O uísque é só bacana Só bebe doze anos A puta não é onda Comidas amiguinhas Que a fechamento antigo Depois do copo três O povo vai seguir Ela tá no brilho Tá no brilho Ela já tá no brilho Tá no brilho Ela tá chapada, chapada Chapada de cachorro Ela tá chapada, chapada, chapada Ela tá chapada, chapada Chapada de gachaça Ela tá chapada, chapada, chapada Ela tá chapada, chapada Chapada de gachaça Ela tá chapada, chapada, chapada Ela tá chapada, chapada Chapada de gachaça Ela tá chapada, chapada, chapada Vai, vinha! Chegou o arrastão do gueto